Olá pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo bem importante. Presta atenção até o final. Sabia que o afogamento é a segunda causa de morte de crianças no Brasil? Eu sou Davi Acerf, criadora de conteúdo de atração infantil e experiências na água. Nesse vídeo eu vou falar de segurança quátil. 44% dos afogamentos acontecem no verão, entre dezembro e março. Os afogamentos normalmente ocorrem em rios, represas e praias como essa do Rio de Janeiro. Por isso eu vou dar 5 dicas para evitar o afogamento de crianças na praia. A gente ficou muito gelada. Nossa, a gente tem uma erguinha pra gelada! Mudou meu pé! Dica número 1. Quando você for entrar na água, esteja a um prazo de distância de um adulto. Parece bobeira, mas pode salvar sua vida. Dica número 2. Escolha áreas mais tranquilas. Pulsar uma vidas por perto e poucas ondas. Igual essa praia aqui na barra de chuva. Haha! Olha! Dica número 3. Não entre no mar à noite. Deixa pra noite você jogar monófone, jogar uno, descansar. Isso que é bom fazer à noite. E se é no mar à noite não é bom. No sol, aproveite o sol, aproveite a praia no sol, tá bom? Mas cuidar pra não queimar sua cabeça. Então use esse boneco. E pra atentacionar sempre! Música Dica número 4. Os adultos têm que esquecer o celular quando a criança for entrar no mar. Qualquer distração a criança pode afogar. Esqueça, mas esqueça, mas esqueça o celular. Porque isso pode ser fatal. Música Dica número 5. Mesmo com placas, salva-vidas e outras pessoas, o responsável é você. Música Música Outra vez pra curtir a praia é com ele, futebol. Olha isso. Quantas ondas? Música Uma onda sai da outra. Achavam que era pouca. Música Música Se você seguir essas dicas, o seu dia na praia vai ser muito legal. Música Esse é o vídeo número 4 do desafio. Sem vídeo e até sem fatio. Música Vem comigo! Música 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 Música